Música Saudade Dela, versão de Anjinha e Seus Teclados Música Deus, eu me pergunto todo dia Onde ela levou minha alegria Onde foi parar o meu amor Deus, eu ando mesmo preocupado Pois ela se foi sem dar recado E até hoje ela não voltou Diga por favor O que é que eu vou fazer Sem ela Tô sozinho, tô sofrendo De saudade dela Saudade dela Apaixonado Soco calado Meu Deus, quem verá Se ela estivesse aqui do meu lado Fala pra ela Fala assim Eu estou sofrendo Que eu estou morrendo Pra ter dó de mim Beça pra ela Fala assim Eu estou sofrendo Que eu estou morrendo Pra ter dó de mim Olá galerinha Sejam todos muito bem vindos ao meu canal mais uma vez Como sempre Agradecendo primeiramente a Deus Obrigado meu Deus Obrigado por tudo Agradecendo a todos vocês aí inscritos no meu canal Meu muito obrigado Deus abençoe sempre cada um de vocês Aos novas que estão chegando agora Sejam todos muito bem vindos Que Deus abençoe cada um de vocês também Se não for inscrito no canal Gostou do conteúdo Já vai se inscrevendo no canal Ativa o sininho Pra receber notificações do Youtube Sempre que eu postar Muito importante você Deixar sua curtida aí Você comentar o vídeo E uma forma de você me ajudar Você contribuir com o crescimento do meu canal É você divulgar o máximo possível Que você puder aí Divulga esse meu canal aí Nas suas redes sociais aí Compartilha com seus amigos aí Tá bom? Pra que eles venham a conhecer o meu trabalho E venham ter acesso a esse conteúdo maravilhoso Que vocês estão tendo Conteúdo de qualidade De fácil entendimento Tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar Quem está chegando pela primeira vez Tá bom? E o pessoal que me acompanha Desde o início Sabe que é um conteúdo bom Que me acompanha desde o início Até hoje Está comigo Deus abençoe vocês Então vamos lá galera Eu vou trazer aqui pra vocês Hoje aqui A música Saudade Dela Essa música é das antigas Eu acho que é Leandro e Leonardo Mas eu vou trazer aqui Na versão de Angine Seus teclados Tá bom? Então vamos lá É uma música bem facinho É No Cifra Clube Lá vai estar na versão lá Do Leandro e Leonardo Eu acho que é Dó maior Tá bom? Eu vou trazer na versão de Angine Dos teclados É Lá maior Lá maior Mi maior e Ré maior Só isso Tá bom? Bem facinho também galera Não tem muito segredo Não alterei nada Peguei no tom dele mesmo E achei fácil também né Como eu peguei no tom dele Quando eu pesquisei lá no Cifra Clube Eu encontrei lá no tom de Leandro e Leonardo Porém eu digo Não Eu já vou levar no tom de Angine Dos teclados Que eu peguei no tom dele E é fácil também Lá maior Mi maior e Ré maior Não vou alterar nada Tá bom? Então vamos lá Eu vou passar aqui pra vocês Aqui a sequência dela Lá maior Galera eu sempre falo Nas minhas videoaulas Pra vocês focar no estudo Na aprendizagem Sobre inversão de acordes Tá bom? Tenho videoaulas no canal Sobre esse assunto E vai ajudar muito Você que está iniciando Agora no teclado Tá bom? A inversão de acordes Ela serve pra você Fazer a passagem De uma nota pra outra Entendeu? Sem precisar desmanchar O acorde por completo Você está fazendo o acorde Você está iniciando Você tem dificuldade De estar no acorde E ir pra outro E depois voltar pra aquilo Entendeu? Enfim A inversão de acordes Você quase não mexe a mão Na mesma oitava Você consegue achar Todas as notas Sem precisar Movimentar muitas mãos Tá bom? Mas vocês pesquisam Lá no canal Em inversão de acordes Qualquer coisa Eu posso até fazer Um vídeo mais bem elaborado Sobre esse assunto aí Tá bom? Mas vamos lá Vou passar aqui A sequência da música Lá maior Versão de anjinho dos teclados Peguei de ouvido Lá maior Deus eu me pergunto Mi maior Todo dia Lá maior Onde Ré maior Ela levou Minha alegria Mi maior Ré maior Onde foi parar o meu amor Lá maior Mi maior Lá maior Deus eu ando mesmo Mi maior Preocupado Lá maior Ré maior Pois ela se foi sem dar recado Mi maior Ré maior E até hoje ela não voltou Lá maior Mi maior Ré maior Diga por favor Diga por favor O que é que eu vou fazer Sem ela Lá maior Ré maior Tô sozinho Tô sofrendo De saudade dela Lá maior Saudade dela Mi maior Ré maior Apaixonado Lá maior Ré maior Sofro calado Lá maior Meu Deus Quem dera Mi maior Que ela estivesse E aqui do meu lado Lá maior Peça pra ela Mi maior E fala assim Lá maior Que eu estou sofrendo Mi maior Que eu estou morrendo Pra ter Dó De mim Lá maior Essa é a sequência da música galera Não tem muito o que aprofundar É só isso aqui mesmo Tá bom Agora eu vou passar pra vocês A detalhe aqui do solo Galera Estou usando aqui O ritmo de Léo Magalhães Das antigas Aqui que eu tenho Seresta É o mais próximo Que eu tenho É Do ritmo do Angelo Sei que quase que ele gravou Essa música Tá bom Ritmo de Léo Magalhães O tempo está em 109 bpm Ritmo de Léo Magalhães O tempo está em 109 bpm O timbre que eu estou usando Aqui galera É um hiperbras É do próprio teclado Hiperbras Tá bom É tipo de metal Então vamos lá Ritmo de Léo Magalhães O tempo está em 109 bpm O timbre é um hiperbras Do próprio teclado Então vamos lá Vou passar aqui detalhadamente O solo aqui Fazendo o Lá maior As notas que eu vou falar É na mão esquerda Tá bom Fazendo o Lá maior Na mão esquerda Na mão direita Você vai fazer aqui Aí cai no Mi maior Volta para o Lá maior Fazendo o Lá maior Na mão esquerda Na mão direita Você vai fazer aqui Inicia em Lá Tá bom Tá bom Então vamos lá Fazendo o Lá maior Na mão esquerda Na mão direita Você vai fazer aqui Aí vai para o Mi maior Lá maior Lá maior Tá fazendo o Lá maior Tá fazendo o Lá maior Na mão esquerda Tá bom E aí vai para o Lá maior E aí vai para o Lá maior Finaliza no Mi Mi maior Quando fizer no tempo correto Na velocidade correta Com os dedos correta Vai ficar assim Lá maior Mi maior Lá maior Lá maior Mi maior E começa em Lá Tá bom Vai ficar assim Lá maior Quando só tá o Hidro Tá bom Tá bom galerinha Vou passar mais uma vez aqui Tá bom Não tenho muito o que aprofundar Porque esse solo é fácil Tá bom Tenho certeza Vocês vão conseguir fazer Vocês colocam no modo lento Tá bom Vocês vão ver Quais são as teclas Que eu estou pressionando E que eu estou falando Tá bom Vamos lá Lá maior As notas que eu falo É na mão esquerda Lá maior Mi maior Lá maior Mi maior Lá maior Finaliza em Mi maior Tá bom Galerinha Essa foi a videoaula de hoje Não tem muito o que aprofundar Tá bom Coloca o vídeo no modo lento Como eu já falei Tá bom Vocês vão ver aí As teclas que eu estou pressionando E o que eu estou falando Tá bom Então essa foi a videoaula de hoje Espero que tenham gostado Coloca nos comentários Se vocês conseguiram fazer Tá bom Não esquece Curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber notificações Do Youtube Sempre que eu postar Essa foi a videoaula de hoje Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto